Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Luísa. Hoje eu venho trazer para vocês dois institutos que são os embargos de terceiro e a oposição. Eles acabam sendo quase que complementares para situações parecidas. Então é legal a gente já tratar dos dois juntos aqui. E o que a gente vai falar nesse curso? De todos os artigos que são abordados, que é o 674 ao 681 e o 682 ao 686 do nosso Código de Processo Civil, vamos falar dos conceitos desses institutos, quais são as suas principais diferenças, as hipóteses de cabimento, quais são os procedimentos utilizados nessa petição inicial, as principais questões processuais, então como segue o nosso processo depois da petição inicial e no final eu vou trazer para vocês alguns exemplos práticos para garantir que vocês absorveram todo o conteúdo. Nos vemos no próximo vídeo.